Salve, salve meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje, rapaziada? Tranquilidade, Ederson? Mano, hoje nós vamos jogar uma partida solinha aí, demorou? Vamos jogar com o pau! Ó, pau! Em nome do pau! Com o bastão, demorou? Porque logo ele vai ser nerfado, né mano? Então a gente vai aproveitar aí os últimos momentos de vida dele, fechou? Se você não é inscrito no canal, mano, você tá moscando, velho, mais forte que tudo, mano, se inscreve, velho! E deixa o seu like também pra ajudar a gente, mano! O link das minhas redes sociais vai tá aqui na descrição, assim como o meu canal da Twitch, mano! Twitch.tv.milkofgoat, mano, você segue lá também pra me ajudar, fechou, rapaziada? A partida foi da hora, mano, teve alguns reis de pá, mas depois no final a rapaziadinha trocou a ideia na humildade, mano! Eu espero que vocês gostem da partida, mano, foi da hora, teve bastante kill! Sem mais enrolação, bora conferir essa gameplay, velho! Bora! Trem foro? Deixa eu ver! Vai, mano! Ah, tem um cara lá! Senão nós já ia ter que encostar, né mano? Vamo lá! De 200, mais um tiquinho aqui, ó! Só vamo! Beleza! Pau na mão! Pau na mão! Vambora, de pau na mão! Agora aqui, ó! Aqui! Ou aqui! Vou pegar essa caçadinha aqui, ó! E dar início! Alto trabalho! Deixa o volante comigo! Não se acanhe! Vou dar a volta de silêncio aqui! Ai, cadê o safado? Ah, o que é, rapá? Tô mandando teu cu, não! Gastou minha máscara ainda! Vamo pegar um kit, soltar o avançado e comprar um normal ali! Opa! O cara ali, ó! Surpresa! Ai, velho! Vamos de silêncio, né? Sei lá! Ó o cara ali, mano! O que que esse otário tá fazendo ali no gás? Sai daí, otário! Pra eu te matar, mano! Meu Deus, mano! O que que esse bosta tá fazendo ali? Vou pegar esse daqui, então! Beleza, vambora! Ai, caralho! Filha da puta! Filha da puta, mano! Cê viu, velho? Caralho, mano! Ah, eu já tô com um, né? Então vai! Recall ali, água, caminho! Vai, vai! Morre logo! Aviso, banque sem combustível! RPB pra reabastecer! Morreu! Cadê você, velho? Pode não! Sinto muito! O cara matou esse daqui, velho! O cara matou esse daqui! Eu vim conferir ainda! Dois, cara! De trás deve tá vindo aqui também! Ó lá! Ó o outro cara! Ó o outro cara! Vai, mano! Faz seu movimento! Mata ele! Mata um outro! Aviso, vante sem combustível! RPB pra reabastecer! Vante, inimigo acima! Palhaço! Porra, velho! Vante, inimigo acima! Vante, inimigo acima! Inimigo lançou um vante avançado! A gente tá exposto! Ué, onde que ele tá? Inimigo lançou um vante avançado! Não, tá ali! Inimigo lançou um vante avançado! A gente tá exposto! Otário! Seu bosta! Marcando a escadinha e não consegue, né, Moisés? Ah, foda-se! Algo da caçada ainda explicado! Desculpa! Esse trouxa lá atrás! Tá lá em cima! Vai ter que descer! Ah, não! Não vai não! Tem que ficar esperando ele descer, mano! Tá lá! Pulou! Eu vou esperar você vir, hein, filhão! Aí, ó! Toma, otário do caralho! Tchau, lixo! Vamos brincar com ele! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Ah, vai! Chora! Chora pro pau! Paulado e xingado, seu bosta! Olha o outro de pau aqui também! Mas esse não teve sorte! Ah, vamos ficar passeando! Se nós achar outra pessoa, nós vai! Se não, nós fica indo atrás dele mesmo! Ah, e desceu, ó! Deve estar marcando lá em cima! Vamos olhar tudo aqui embaixo primeiro, e depois nós sobe aí! Ah, sou um idiota! Não vai, dá! Os caras estão brigando entre eles, velho! Os caras ficam brigando entre caralho, velho! Deu, mano! Não acredito! Vem de pau, vem! Otário! Vem de pau! Vem de pau, caralho! Tá vendo só como é que é as coisas? Vamos soltar esse vant. Ah, tem um lá, ó! Na estrada! Tá na estrada! Aviso, vant sem combustível! RPB pra reabastecer! Otário! Vai, vai! Vai morrer pra lá, vai, seu velho! Com silêncio! Deixa eu gastar essa porra pra ninguém pegar, né, mano? O safado deve estar lá em cima! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus o quê, Fabinho? Fica brabo não, pô! É assim mesmo! Já chegando! Alma cebosa, tchau! 7.500 Dá pra nós comprar um vant, soltar e pegar um ataque aéreo. Tem um safado lá pra baixo, mano! Ó só! Tem um safado lá pra baixo, mano! Sério que vai lá pro lado dele, lá? Porra! Safado ali, ó! Já chegando! Malvação, a segurança localizada! Tchau, Otário! Uhuuuhuuu! Se voooora, filha da puta! Porra! Valeu, rapaziada! GG! Jogou muito, mano! Tem mais que você tenha roubado, mas jogou muito! Valeu, Luquinha! Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.